Música Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Ele vai, ele vai, ele vai Deus já ganhou Essa batalha inimiga Ele bateu em retiurada Este problema até parece Essa muralha aí Uma vermelha aí Esse gigante aí Meu Deus, o negócio vai ser Deus, Deus, Deus Deus já ganhou Essa batalha inimiga Ele bateu em retiurada Este problema até parece Ai Meu filho de escola dessa vez Tem crente pra dar glória a Deus aí, tem? Tem crente pra dar aleluia Passou, ele serve em cantar comigo Quer se assentar? Se assente Se assente Cadê a letra? Reacabe Estou aqui pra te dizer Eu tô amando isso aqui, irmão Eu não troco, eu não vendo Nem negocio Olha aí É o quê? É a herança que papai me deu Diga! Eu já chorei Mais pra chegar onde cheguei Reacabe, eu te pergunto Tu suportaria Tudo que eu suportei Como foi? Passei noites e claro Oi! Me desesperei Não vi vender Não sabe porquê Eu fui jogada entre as cinzas Por Deus Não nega Eu me abri, eu me abri, eu não dou isso As afrontas foram tentas Que eu até adorasse Eu fui chamada de adulteira Mas não, 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 não É Deus que me sustenta E hoje eu vou falar Ei, acabe a minha vinha Tu não vai levar Ei, acabe a minha vinha Tu não vai levar Foi Deus que me deu E hoje eu vou falar Ei, acabe a minha vinha Tu não vai levar Ei, acabe a minha vinha Tu não vai levar Foi Deus que me deu E hoje eu vou falar Tu só leva minha vinha se tu me matar Aí na pote, me vende Não vendo Então troca Eu não troco Então me dá Tu só leva minha vinha se tu me matar Na pote, me vende Não vendo Então bota mais grave Então me dá Tu só leva minha vinha se tu me matar Me dá Não dou Me dá Não dou Desiste Não dou Vai embora Não dou Vai embora É na vaias não Para Não paro Para Não paro Para Não paro Vai descansar Vai descansar Vai viajar Vai viajar Quanto vale Ele é vaias não tem preço Quanto vale Ele é vaias não tem preço Quanto vale Não tem preço Quanto vale Não tem preço Quanto vale Não tem preço Este varão Na tua frente Olha ele esmagando a cabeça dessa serpente De remanar Tá pisando Pisa 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 Agora pisa na cabeça da serpente Pra matar Vai Vai Agora pisa na cabeça da serpente Pisa na serpente Pisa na serpente Toca isso Olha do jeito que tá Não vai Próximo Próximo Próximo